E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live por aqui. Toda quinta-feira, às 5 horas, às 17 horas, nós temos live por aqui. Às vezes é aula de bola em clássico, às vezes, como hoje, a gente fala sobre um determinado passo, um determinado movimento, onde eu passo orientações pra vocês. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui pra saber um pouco mais sobre o Atitude, clica no link que tá aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa live, pra você se inscrever e não perder mais nenhuma live. Porque eu sempre aviso qual vai ser o tema, sobre o que a gente vai falar, que horas vai ser, às vezes muda o dia, muda o horário. Então, pra você não perder nenhuma live e estar presente aqui comigo, se inscreve no link aqui embaixo pra não perder mais nenhuma, tá bom? Outra coisa importante é que essas lives, elas não ficam salvas pra sempre e eternamente. Eu, geralmente, tiro elas do ar. Se você for agora lá no meu canal do YouTube, você vai ver que tem algumas, mas não tem todas as lives, tá? Já estamos aí no número, já me tá meio perdendo as contas, mas já fizemos bastante live por aqui, tá? Elas saem do ar e elas vão lá pra minha plataforma dos meus alunos da minha escola online, beleza? Qual que é a dúvida que vocês tiverem sobre o que eu estiver falando aqui, se eu estiver falando muito rápido, caso você não tenha entendido algo, me manda aí no chat, também me falem aí se vocês estão me escutando bem. Deixa eu dar uma olhadinha, se vocês estão me vendo bem também. Porque aí qualquer coisa, sempre falo isso, né? Eu sou a minha própria produção e aí eu dou um jeito aqui. Hoje também temos aqui nosso queridíssimo quadro branco, porque algumas coisas eu prefiro desenhar pra que vocês entendam melhor do que simplesmente mostrar no corpo. Beleza? Vamos começar então, gente? Primeiro, por que que eu decidi fazer sobre a Tchutchu? Porque lá no meu Instagram, toda semana, a gente tem um novo quadro por lá nos stories, que é a consultoria. E aí na consultoria eu peço pra vocês me mandarem, né, o passo que vocês querem, um movimento, enfim, uma posição que vocês me falem qual que vocês querem. E aí eu escolho uma, que no caso dessa semana foi a Tchutchu, e eu peço pra que vocês me mandem fotos fazendo a Tchutchu, pra que eu mostre, né, se você não quiser que apareça seu rosto, tudo bem, mas pra eu botar nos stories e eu corrigir, fazer as correções pra todo mundo ver. Por que isso? Porque a gente precisa entender exatamente o que tá acontecendo, e fica muito mais fácil quando a gente olha alguém fazendo, tá? Então eu mostrando exatamente como é, como fazer e como não fazer, eu faço isso na consultoria lá nos meus stories, inclusive, se você não quiser perder e quiser que eu te corrija uma próxima vez, fique ligado lá na consultoria, inclusive, ao final dessa live, eu vou corrigir quem me mandou, né, escolhi três pessoas, pra corrigir quem me mandou na consultoria dessa semana, que foi sobre a Tchutchu, que vai ter me escolhido por vocês. Então eu decidi falar um pouco mais sobre a Tchutchu nessa live, e passar aqui uns segredinhos pra vocês, né, gente? Porque tudo no balé, tudo na nossa vida tem segredos, né? Então eu vim aqui desmistificar, passar algumas orientações e os segredinhos ali do nosso Tchutchu. Vamos lá! O que é um Tchutchu? Tchutchu é como se fosse uma pose arabesque, você lembra da arabesque, que é aquela pose atrás? Só que é Tchutchu, inclusive, eu nem tinha percebido, mas eu estou em Tchutchu nessa foto. Vocês conseguem ver que eu tô com o joelhinho dobrado atrás? É isso, tá? O Tchutchu, ele pode ser atrás ou ele pode ser na frente. Não pode ser ao lado, tá? Eu não sei se você esteja dançando contemporâneo muito doido aí, se não, não tem a Tchutchu ao lado, tá? Ele é na frente, que seria com a perninha na frente, ou atrás, ok? É como se fosse um arabesque. Pra mudar pro arabesque, isso aqui, basicamente eu teria que esticar o joelho e mudar um pouco o corpo aqui, porque ele tá meio jogando pra trás, mas tá um pouco contemporânea, tá, gente? Não tá muito bailarina clássica, mas tudo bem. Eu vou explicar pra vocês cada um dos passos. Deixa eu pegar minha colinha aqui, pra não esquecer de falar nada, hein? Eu acho que estamos com o chat fora do ar, né? Mas tudo bem. Não sei como arrumar, então vamos lá. Bom, e por que que é muito importante essa live a gente falar sobre o Tchutchu? Porque é uma pose muito usada no balé, muito usada mesmo. Só que, quando ela não é feita da maneira correta, ela pode até ser meio caricata, gente. Não só por técnica, tô falando visualmente. A gente precisa entender a técnica do movimento, não tô falando aqui sobre pernas altas e linhas do balé, não é isso. É a técnica correta. Se a gente não fizer na técnica correta, em alguns detalhes que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, fica caricato, fica engraçado, fica feio, tá? Então é muito importante que a gente saiba como executar um bom atchutchu, certo? A gente usa atchutchu pra muita coisa, muitas coreografias de repertório aí, tem atchutchu que a gente precisa saber fazer, ok? Como eu falei, ele pode ser tanto na frente quanto atrás. Então sempre que eu vou fazendo aqui as orientações, eu vou dar a orientação pros dois. Primeiro sobre um, depois sobre outro. Então fiquem atentas. Beleza? Mas vamos lá. Ah, outra coisa importante. A gente vai falar aqui sobre alguns detalhes, algumas correções, orientações, sobre a base do balé, porque não tem como a gente fugir disso. Mas também, principalmente, sobre alguns detalhes específicos do atchutchu. Então eu falaremos aqui sobre as duas coisas. Beleza? Mas vamos lá, gente. E tudo isso aqui não vai melhorar só a leveza e a beleza da coisa de vocês, tá? Vai melhorar a técnica e o equilíbrio. O que mais a gente quer, né, gente? Só isso pra nossa vida. Mas vamos lá. Nossa primeira correção. Tô pegando aqui, tô olhando isso tudo sob controle. Bom, primeira correção super importante. Eu até já deixei aqui no Zoom pra vocês conseguirem ver o meu quadro aqui que eu vou escrever, tá? Primeira coisa importante, que é um mito, na verdade, porque eu sei que tem muito professor que fala o oposto, mas eu tô aqui pra desmistificar, mostrar a técnica correta e a melhor forma de execução pra ter aí mais beleza, mais equilíbrio na sua pose. O que a gente tem que pensar? Gente, quem já fez baleia aí ou quem faz, provavelmente já escutou algum professor falando que no Atchiu e no Arabesque você tem que subir as costas, tá? Então você não pode deixar as costas caírem, você tem que subir. Só que o que acontece? Quando a gente tenta manter essas costas retas e tenta subir essa perna, é um ou outro. Ou você vai manter a perna, ou manter as costas alinhadas, ou você vai subir a perna. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo, a não ser que você consiga se dobrar assim no meio. Que não é o nosso caso, né gente? Então, ou você escolhe um ou outro. E o que que acontece? Muitos bailarinos acham que não conseguem subir a perna por falta de, sei lá, flexibilidade, de força. E não! Às vezes tá só colocando a força no lugar errado. A força das costas, delas ficarem, né, dela ficar ereta, deveria estar pra ela ficar curvada. Vamos lá! O que que é isso, Fê? Vamos pensar numa balança, gente. Vou ficar pra esse lado aqui. Tão me vendo, né? Vamos pensar numa balança. Vai ser a bailarina palito, tá? Que eu não sei desenhar. Mas vamos lá pra nossa bailarina palito. Aqui é a perna de base. A base, vai. Da nossa bailarina palito. E a cabeça dela. Quando ela vai subir as costas, ou subir a perna lá atrás. Não tão alto, né, gente? Vamos lá. Vamos ser mais realistas. Noventinha graus aqui. Subiu a perna atrás. Se ela tentar manter essas costas... Mudar a cabeça dela. Se ela tentar manter essas costas retas. Vamos lá pra uma balança. Vocês conseguem perceber que aqui vai ter muito peso da perna. E aqui não vai ter peso nenhum. Ou seja, o que que vai acontecer? Ela vai tombar pra trás. Ela não vai conseguir achar o equilíbrio dela. Pensem comigo, gente. Se eu continuo com as minhas costas retas e vou tentando subir a perna, é inevitável a gente cair pra trás. E aí vocês reclamam. Fê, eu não consigo subir a perna. Fê, eu não consigo ter balance. Lógico, vocês não usam as costas de vocês. Vocês têm que entender como colocar as costas pra existir esse equilíbrio. Pensa lá numa balança. Se eu subo de um lado, o outro precisa ceder, gente. Certo? Se o outro não ceder, lascou, você vai cair pra trás. Sim? Então, o que que a gente tem que fazer? Voltando aqui pra nossa bailarina palito. A gente não pode pensar em deixar essas costas retas. Mas também a gente não pode fazer o que a gente chama de aviãozinho, que não é do balé, tá? Que é isso aqui, ó. Ah, o Fê falou, né? Se eu subo a perna tanto, eu tenho que descer as costas tanto. Não. Não exagere. Prestem atenção. Porque eu sei que tem muita gente aí que escuta qualquer coisa e vocês não, tá? Mas o povo lá do Instagram escuta qualquer coisa e sai tirando suas próprias conclusões. Mas entendam. O que que eu tenho que fazer, então? Fê, subir a minha perna. As minhas costas, elas precisam ter uma curvatura. Elas não podem simplesmente ceder. Então, em partes, a correção lá, que eu falei lá no início que o bolestero vai falar sobe essas costas, não cede as costas. Tá certa. Porque eu não posso ceder reta as costas. Eu preciso ceder curvando. Então, o que que eu faço? Ao invés de fazer o aviãozinho lá, não, não vou fazer o aviãozinho, eu vou curvar as minhas costas. Aqui, eu tenho peso suficiente pra manter um equilíbrio. Conseguem entender? Aqui tá o chão. Cês tão entendendo, gente? Isso aqui tá um pouco estranho, né? Mas, aqui tá o chão. Aqui a gente tem determinado peso e aqui, outro determinado peso que a gente vai sentindo no corpo, lógico, né? E aqui a gente tem um equilíbrio. Se você não tem esse peso aqui pra frente e tá reta, você vai cair pra trás. Porque todo o peso vai tá só de um lado do corpo. Sim? Então, o primeiro ponto super importante que é pouco falado e até um pouco um mito, né? Que as costas elas não podem ficar retas. Elas precisam ceder. Precisam, tá? Mas, também, a gente não pode pensar por exemplo. Eu dei o exemplo aqui a 90 graus a perna, certo? Se eu tivesse... Ai, meu Deus. Ah, tá aqui. Não sei se vai melhorar muita coisa. Parece que tá meio manchado, né, meu povo? Mas, tudo bem. Tá, finge que tá limpo. Se for o caso e eu, por exemplo, né, eu dei o exemplo ali de 90 graus. Se eu tivesse com a perna 45 graus, Fê, como faria? Ai, eu não posso pensar, gente, em manter aquela mesma curvatura do corpo com uma perna 45 graus a 60 graus. Também não é assim, tá? A gente tem que tentar manter as costas retas até onde dá. Então, se eu estou... Vamos lá pra nossa balança novamente. Aqui é a minha base. Se eu tô com a minha perna aqui, ó, no atitude, a 45 graus, meu corpo, ele também tem que estar um pouquinho. Aqui não foi reto. Um pouquinho. Estão vendo aqui uma linha? É isso, tá? Se esse corpo subir mais, quer dizer, se essa perna subir mais, meu também cedo um pouquinho o corpo. Estão vendo que não é na mesma proporção, né, que o corpo desce. Mas acho que ficou claro pra vocês. Deixa eu ver. Me mandem aí, me falem aí se vocês estão entendendo, hein, gente? Princípio sim, né? Ok. Então, vocês já entenderam entenderam que pra fazer o nosso atchutchu a gente precisa, precisa ceder as costas. E quando é atrás? É a mesma coisa. Vamos lá. Ou atrás não, né? Na frente. Eu dei o exemplo só da perna atrás, tá? Quando é na frente, se eu subo minha perna lá na frente e eu tento soltar reta aqui, eu até consigo ficar, tá? Porque na frente é um pouco mais fácil. Só que, tecnicamente, eu teria que ter um corpinho ali atrás. Aqui no método que eu utilizo, né? O método Vaganova seria o pôr de brá de escápulas que a gente vai usar. Então, não é um pôr de brá. O que é um pôr de brá, né? É uma movimentação do corpo, dos braços, mas eu estou falando especificamente aqui do cambrê. Cambrê é o pôr de brá atrás, tá? É a curvatura das costas. Essa curvatura, ela tem que acontecer pro atchutchu, tá? Aqui em cima, na altura das escápulas. Então, eu não posso ceder todo o meu corpo. Fazer assim, ó. Entenderam? Eu tenho que continuar reta aqui, até mais ou menos a minha cintura. E em cima, eu tenho uma inclinação. Ok? Então, desenhando aqui mais uma vez. Tô no meu atchutchu lá na frente. Nossa, que exagero de atchutchu. Mas, ó. Aqui, meu corpo, ele tem que estar assim, ó. Reto e inclinado. E a minha cabeça. Tá? Sem exagero. Não precisa também deitar lá atrás, tá? Mas, é uma inclinação que acontece. Mas, eu não posso, ó. Só voltando lá a correção. Eu também não posso só fazer assim, ó. Reta pra trás. Que aí, eu fico deitada. Não é a intenção, tá? Eu tenho que fazer a curvatura assim como quando a minha perna está atrás. Ok? Próximo. Esse aqui é importante. Sobre alinhamento. Vocês devem falar, meu Deus, a Fê só fala desse bendito alinhamento. Gente, ele é muito importante, tá? E por que que ele é tão importante no atchutchu? Porque, lembra que eu falei que ele fica caricato se a gente não faz da maneira certa? É principalmente por causa desse alinhamento que eu vou falar agora. É o alinhamento do quadril. O que que significa isso? Deixa eu tirar um pouco o meu zoom aqui. Pra que lado que é? Ah, tá aqui. Minha própria produção, né, gente? Agora eu tô parecendo um smurf bem pequenininha, mas tudo bem. O que que eu tenho que pensar no meu alinhamento do quadril? A gente já sabe, né? Que nós temos nosso quadrado do corpo, quatro pontinhos, e a gente não pode deixar ele torcer, enfim, mudar. Esses quatro pontos tem que estar sempre quadrado, né? Não posso movimentar, ok? Eles estão ali tijolinho, retinho. Quando a gente sobe a perna atrás, acontece muito isso aqui, ó. Subiu a perna. Ah não, tá um andedã, eu vou fazer andeor. Aí vai lá e abre o joelho. Só que abre tanto o joelho, ele precisa abrir o joelho, precisa abrir o joelho, precisa subir o joelho, precisa subir o joelho. Mas, às vezes, as pessoas abrem tanto pra ter esse andeor que fica aparecendo cachorro que tá fazendo xixi no poste. Que fica assim, ó. Vê se vocês conseguem imaginar a cena. Pensa lá. Fica assim, ó. Não parece que é um cachorro que tá fazendo xixi no poste? Não posso fazer isso, tá? Eu preciso manter, já ia desenhar aqui, mas não vai dar pra ver. Eu tenho que manter o meu quadril alinhado pra minha frente e só subir a perna atrás, tá? Às vezes, eu vou precisar abrir um pouquinho o quadril pra segurar esse joelho, às vezes sim. Mas eu não posso fazer isso exagerado, tá? Tem que ser sutil, tem que ser escondido, sabe? Escondido, o truque aqui que eu tô passando aqui pra vocês, né? Mas tudo bem. Eu preciso abrir um pouquinho, às vezes, o quadril? Sim, tudo bem? Tudo bem na medida certa. Mas eu não posso abrir muito, porque senão fica com esse cachorrinho mijando no poste, ó. Deixa eu desenhar pra vocês entenderem. Pra cá. Aí. Ó, o atchoo, ele tem que ser... Ai, Jesus. Nossa, gente, tá cada vez pior o desenho. Mas, ó, o atchoo tem que ser, vai reto e um pouquinho pra cima. É isso aqui, o atchoo, tá? Se eu tô com o quadril muito aberto, acontece o oposto. Ao invés desse joelho tá pra baixo e o pé pra cima, acontece isso aqui, ó. O joelho pra cima e o pé um pouquinho pra baixo. Aí fica o cachorrinho mijando no poste. Mas não é isso que a gente quer, tá? Sempre pra baixo. Não dá pra ver a foto, né? mas sempre pra baixo. E a gente consegue ver que o quadril tá aberto realmente pelo joelho aberto, que tá desalinhado, tá? Então, às vezes, a gente não olha simplesmente pro quadril pra ver se tá certo. Olha pra perna de trás ali pra ver se ela tá alinhada ou não, tá? Sobre o alinhamento da perna de trás. O meu joelho e o meu pé, eles devem estar atrás, tá, gente? Eles devem estar quase na mesma linha. Não é literalmente na mesma linha, tá? Não posso simplesmente aqui, na minha perna. Não posso simplesmente tentar deixar reto. Porque dependendo do ângulo, você vai achar, nossa, mas é um arabéss que não mudou nada. Porque o atchoo do método russo que a gente utiliza, né? Que eu utilizo, ele não é super dobrado a perna. Ele é dobrado forte, dobrado assim, ó. Não é um dobrado assim, frouxo, tá? Então, é quase esticado, não é quase esticado, porque ele é dobrado, mas não é tão esticado, sim? Em outros métodos ele é mais dobradinho, no russo não, tá? Então, se eu não, se eu colocar o meu joelho e o meu pé na mesma linha, em alguns ângulos vai parecer que eu tô com um arabesque com o joelho dobrado, né? Que eu tô fazendo o arabesque da forma errada. Então, eu preciso colocar o meu pé, que é meu pincel aqui, um pouquinho acima da linha. Dá pra ver aqui na foto, ó, gente. Tão vendo? Joelho, pé. Mas é bem pouquinho, vocês conseguem ver a diferença? Não é assim, ó, tá? É um pouquinho, um detalhe pra cima, mas que ele é importante, eu não posso deixar ele reto, dobrado, tá? Ele precisa levemente ir pra cima. e quando é na frente, mesma coisa, não é, é até difícil fazer, alinhado, tá? Ele é um pouquinho mais pra baixo. Minha professora falava como se fosse fincar o chão, ó. Sim? Tão vendo? Que não é assim, um dedã, ele continua sendo andeor, mas ele tem uma direção pra baixo. Não tentem exagerar no andeor, quem tem facilidade com andeor aí, e fazer completamente o contrário e sair da forma certa do atchoo, tanto na frente quanto atrás, ok? Se atentem a isso. Andeor a gente utiliza pra algumas coisas específicas, não é pra tudo. Não dá pra sair colocando muito andeor em tudo que aí vai dar errado, hein, gente? Tudo sob controle, galera. Tô triste que hoje tá sem chat ou eu, só eu que não tô conseguindo ver, né, mas tudo bem. Continuando. Ponto importante, tá? Pra gente continuar aqui. Não só, isso aqui é uma dica geral, mas eu vou mostrar como é que ela fica específica pro atchoo. Os braços no balé são sempre na frente do nosso corpo. Não tem braço, às vezes tem, mas a maioria, 99% dos braços, eles vão ser à frente do corpo. Por quê, Fê? Porque quando ele está, olhem só de costas, quando eu tô com o braço na frente do corpo, minhas escápulas somem, elas estão encaixadas. Quando eles estão mais pra trás, elas fecham, elas desencaixam. E olha que eu nem tô exagerando, tá? Tá literalmente ao lado. Aqui a gente não consegue encaixar do jeito que deveria estar. Então, os braços no balé, eles precisam sempre estar na frente do corpo pras nossas costas ficarem retas e a gente colocar a força no lugar certo. Dito isso, como que é no Atchoo? No Atchoo é a mesma coisa. Inclusive, eu tenho uma foto de quando eu era pequena dançando Princesa Florine, que aí era uma coisa assim, né? Era envelope, plié, aí do plié eu fazia o Atchoo atrás. E aí eu fazia o Atchoo assim, ó. Aberta. Olha que linda as costas, gente. Só que não, né? Tudo errado. O que eu tenho que pensar? O que a Fernanda, a mini Fê, a Fernanda do passado deveria ter feito, né? Ela deveria ter feito o envelopê e feito pra frente. Porque fazendo pra frente, ela ia fazer a curvatura das costas que a gente já falou, ela ia conseguir subir a perna atrás, ela ia conseguir ter equilíbrio e ela estaria com as costas firmes. Tudo de bom na nossa vida, né, gente? O combo completo. Então, a gente tem que pensar no braço sempre pra frente do corpo. Isso é um pouco difícil de pensar logo no início. Tem até uma aluna que tá começando agora comigo, que ela tem muito costume de deixar sempre pra trás o braço. E aí, eu sempre falo, braço, ela bota no lugar. E aí, continua fazendo esse exercício e vai voltando. Então, é difícil de tirar esse vício. Mas eu tenho certeza que quando você entender no seu corpo essa correção, essa orientação, você vai melhorar tanto, bastante, bastante, vocês vão voltar aqui pra me agradecer, tá? Então, o braço não é por beleza, que eu estou falando isso. É por técnica. e depois, beleza, né gente? Porque balé é feito pra ser lindo. O que é mais bonito? Eu fazer um atitude assim ou um atitude assim, indo pra frente, dando espaço pro meu corpo, pra minha perna subir. Ou assim, indo pra trás. Dependendo da coreografia, né? Mas, pra frente, tá? Aqui você vai falar, mas Fê, que você tá pra trás. Aqui era a pose que eu queria fazer, gente. Eu queria fazer um negócio mais caidinho, aí tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá? Mas, aqui eu não conseguiria ficar no equilíbrio por muito tempo. Vocês conseguem ver que eu ia cair pra trás? Aqui? Sim? Então, misturando aí as coisas que a gente já fez. Tá? Então, o braço, só pra gente relembrar, gente, até aqui, o que a gente já viu. Deixa eu até relembrar aqui na minha anotação. Ó, sobre o equilíbrio e a curvatura das costas, alinhamento do quadril sem cachorrinho mijando no poste, a linha do joelho e do pé, os braços sempre na frente do corpo, não só no achuchu, como também na vida no balé. Mas vamos falar específico do achuchu. Achuchu, geralmente, tipo assim, é a pose básica. Se você falar agora, Fê, faz um achuchu croissé, esse seria o braço que a gente faria. Tá? Só que, olha lá, olha de lado. Vocês estão vendo que os dois braços estão na frente do corpo? Sim? Não é aqui, ó. Isso é muito comum. E aí, depois, o que acontece? Na hora de girar, fica um braço que atrapalha. Então, as coisas, gente, balé é progressão, é progressivo. Então, se você faz uma coisa errada numa pose, na hora que você for girar nessa pose, você não vai conseguir. Porque aquele errinho ali vai mudar completamente o seu eixo e você não vai conseguir girar. tá? Então, a gente precisa tudo aprender da maneira certa. E sim, existe giro, tour e achuchu. Tá? Então, a gente precisa saber bem como ele funciona. Então, braço sempre na frente do corpo. Inclusive, aqui, ó, quando ele tá no achuchu na frente, tá? Não botem as coisas pra trás. Sempre certinho, tá? No lugar. Nunca joguem, abram muitos braços. A não ser que seja uma contemporânea, uma coreografia muito louca. Aí tudo bem. Aí vocês têm que fazer o que tem que ser feito, tá? Mas, tecnicamente, sempre coloquem os braços na frente do corpo. Não esqueçam mais. Deixa eu ver. Detalhes da cabeça, tá? Da cabeça do Atitude Derriere. Vamos fazer dele primeiro. Ele é diferente, eu não vou saber exatamente, mas no francês e no italiano, que eu lembro que a Vaganova escreveu certinho no livro, são diferentes as cabeças pro do método russo. Um deles, voltando à pose inicial lá que eu falei pra vocês, um deles é muito inclinado, o outro é muito pra trás e o russo é tipo... Entenderam? Tipo... Paradinho, sabe? Com quase, quase indo, mas não vou e nem deitado pra trás. É aqui, ó. Como se alguém tivesse aqui do seu lado, do meu lado, no caso, puxando a minha orelha e eu faço... Ou sei lá se eu tô ouvindo pra ficar, né? Não ficar um negócio de puxando a orelha. Mas como se eu estivesse escutando alguma coisa. É essa cabeça que eu vou fazer, ó. Cabeça normal, cabeça da Tchutchu. Tá? Não é pra trás, não é pra frente. É essa cabeça. Como se ela tivesse, como se ela tivesse, sei lá, é... Desparafusando. Não sei. Inventem aí na cabeça de vocês o que fica mais claro. E cabeça é difícil de pegar, tá? É bom estar de frente pro espelho. Mesma coisa que não dá frente, tá? Ao lado. Beleza? Ah, e mais uma coisa que agora me veio à mente umas fotos lá das meninas que mandaram na consultoria. E, gente, quando a perna tá na frente, quando eu tô fazendo o Atchutchu Devan Croazé, tá? Essa pose aqui, Atchutchu Devan Croazé, eu tenho que cuidar com o meu Croazé, com o meu Epolemã. Meu Deus, que nome difícil, né? Mas eu tenho que cuidar com o meu Epolemã. O que é o Epolemã? É quando eu não tô de frente, tá? Se eu tô na diagonal, eu estou o Epolemã. Pensem assim, bem básico, tá? Mas pensem assim, eu não posso ficar muito virada, porque aí eu mostro o meu cumbum e eu não posso mostrar algum no balé. Eu sempre tenho que esconder, eu tenho que me mostrar, não mostrar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Na diagonal, essa daqui é a pose. Não tentem virar mais, porque aí perde a beleza dela, tá? Isso é um ponto importante. Até onde no Epolemã eu vou. Quanto detalhe pequeno, né, gente? Mas sério, quando você muda um desses detalhes, muda completamente a pose, a figura. É outra coisa, tá? Então, são importantes. E o último ponto da nossa live, ah, não queria estar vendo os comentários, mas tudo bem. O último ponto dessa live é não só da pose, mas como do movimento. Por exemplo, de um achuchu, um piqui achuchu, tá? O que eu vejo muito, gente, dos alunos, dos bailarinos, quando eu assisto alguém dançar? Eu vejo que a pessoa parece que ela tem medo da bailarina, isso é muito comum. Tem medo de ir pra perna. E aí, de subir em cima da perna. Olha isso, né? E aí fica sempre com o quadril pra trás. E aí fica, sempre acaba despencando da ponta, se tá dançando na ponta. Então, aquela coisa sobe e desce, sobe e desce. Isso geralmente acontece quando você não está em cima da perna. Então, o que a gente tem que pensar sempre? Vamos lá. Fernanda ataca novamente ali no desenho, ó. O que a gente tem que pensar? Deixa eu apagar. Num prédio, numa parede, a gente precisa sempre colocar tijolo em cima de tijolo, né? Nossa, desastre. Mas a gente tem que botar tijolo em cima de tijolo. Pensem no balé. Esse daqui vai ser o pé, pé da bailarina. Aqui, joelho. Aqui, quadril. Enfim, o resto da pose, tá? Se o meu quadril não tá em cima do meu pé, eu vou cair. Concorda comigo? Se ele estiver pra trás, minha parede vai estar na diagonal. E aí, eu vou cair pra trás. Sim? Então, gente, não tenha medo de ir para o pé. Leva o corpo. É melhor você botar força demais pra ir pra frente. porque aí você consegue salvar com as costas, com a força das costas, do que você colocar menos força e não ir pra perna que não tem o que fazer. Você vai despencar, você vai cair pra trás, tá? Então, coloquem, agora é melhor, colocar mais pra frente do que de menos. De menos não tem como salvar. Não tem como salvar, tá? Sempre coloquem mais que aí tem como você salvar o seu arabesque. Agora não é só pra arabesque. Tá, gente? Qualquer pose. Vá até a pose. Leve seu quadril pra cima da perna da base quando você estiver movimentando, tá? A ponta vai com o quadril também. É melhor que vá de mais do que de menos. Ok? E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa live dos segredos do Atchoo. Agora lá no meu Instagram eu vou corrigir, vai ter a nossa consultoria e vou corrigir as fotos das seguidoras que me mandaram. Então, quem quiser, vai lá agora lá pro meu Instagram que eu espero vocês. Até pra tirar as dúvidas porque agora estamos sem chat. Não sei o porquê. Ou estamos e eu não tô vendo. Mas, enfim. Muito obrigada pra você que ficou até aqui, que nos assistiu. E, ó, próxima live chamem aí os amigos, gente, pra gente crescer cada vez mais aqui. Tá bom? Um beijo pra vocês e bom final de feriado aí, hein, gente? Um beijo! E aí, ó,